Saiam já daqui! Vou meter este papé a dormir uma cesta! És bom nisto, mas não podes desviar-te para sempre. Prepara-te para o verdadeiro ataque! Manejar duplo! É isso, dói! Podes ser o filho da luz, mas o teu brilho nunca irá brilhar em mim! Porque eu sou a escuridão encarnada e vou descer sobre ti como uma luz eterna! Apanhei-te! Mas não apanhaste o Mortimer, ou não? Ok, Kelsey, passaste! Vocês disseram o saco até ao fim! Mas só restam as migalhas! Isso é puro picante concentrado! Isto é por ti! Vai! K JIMELLA KILLESSY 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 Viram? Eu disse que isto tava no burro. A vitória é a melhor de três. Começar. A esmagadora é mais até para a chão e chora. Vamos acabar com isto. Mas já não tens o esparguete de piscina. Não preciso de esparguete. Oh, aposto que precisas de uma fralda depois desta, hã? Tens razão. Vou precisar de uma fralda porque vou dá-la a ti depois de acabar contigo. Porque tu é que vais precisar de usar uma fralda porque vai ser muito mau. Percebeste o que eu acabei de dizer? Oh, yeah! Bom, yeah! Bye, bye! Oh, Bryson! Há tanto tempo! O que é que fazem? Oh, tanta coisa! Eu redistribuí os meus pontos de habilidade por todo o corpo. Nunca mandes uma ave fazer o trabalho de uma ave. Ei, estou aí! Mascarado não sei das quantas! Senta a minha fúria! Achas que consegues travar-me? A única forma de descobrir é se eu tentar! Ai, 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 ai! Vá lá! Apanha! E... Fala! Pai, eu sei que te desiludi. Por isso, para resolver o problema, eu e os meus nobres companheiros reparámos os danos que causei. Uau! Isso é... Incrível! Ah, sim! Quer dizer, aquilo que vocês fizeram está um verdadeiro horror. Mas... Eu estou tão orgulhoso de ti. Assumiste a responsabilidade pelas tuas ações. Provaste que és merecedora da minha confiança. Obrigada, pai. Isso significa que a Kelsey pode ter a espada de volta? E também pode parar de vir à minha casa tão cedo? Sim. Ah! Vem a mim! Depois de ela me ajudar a arranjar a parede como deve ser...